Está com a Smooth FM, bem-vindo. Por aqui marcamos agora o encontro com um dos mais talentosos músicos do Brasil. É cantor, compositor, guitarrista, produtor. Márcio Farac, bem-vindo. Obrigado. Escapou-me alguma descrição? Talvez. Eu sou um excelente jogador de futebol também. Já jogou inclusivamente com Chico Buarque? Sim, sim, e ele comigo. Exato. Cajueiro é o seu último álbum. É um disco que o tem levado a andar em tour pelo mundo. Por que escolheu o nome desta árvore para título do álbum? É, é uma árvore que representa bem o Brasil, porque é originária do Brasil. E também porque tem um fruto que não é assim tão conhecido. É um pouco como a música brasileira. A gente conhece a castanha, o mundo todo conhece a castanha, mas o resto do caju as pessoas não conhecem. E eu achei que era bom como nome, porque também intriga as pessoas. Por que eu botei o nome de um cajueiro? E é o nome de uma árvore. Essa árvore tinha na minha casa, quando eu morei em Recife, no nordeste do Brasil. E aí serviu como tema para uma música, porque tiraram a árvore e construíram. No Brasil as coisas mudam muito rápido e derrubam muitas coisas, acabam com muita árvore. E tiraram essa árvore e construíram um condomínio no lugar. Eu fiz essa música, que foi a música que puxou o álbum todo. Neste disco, no cajueiro, continuamos a encontrar sons do Brasil, sons latinos, mas também, posso dizer, um French touch. É, eu não podia deixar de colocar um pouco disso no disco. E também achei interessante trazer músicos franceses para tocar a música brasileira e colocar os brasileiros para tocar a música francesa, com ritmos franceses. Porque dá um frescor, você não tem uma outra maneira de ver a música. O francês, quando vai tocar um baião, por exemplo, ele não vem com um a priori. Ele não vem pensando e fazer aquele tipo de baixo que nós já conhecemos. Ele vem querendo tocar, simplesmente. Então isso traz muita novidade, é interessante. Márcio Faraco deixou de viver no Brasil há cerca de 20 anos? Sim. Mas, na verdade, saiu do Brasil sem nunca... É, não, eu vou muito ao Brasil. Fico muito tempo lá, todos os anos, fico muito tempo e vou o tempo todo para lá. Aliás, a minha casa é em Paris, mas eu acho que em Paris é o aeroporto. Eu saio bastante de lá. Mas o Brasil nunca saiu de mim. Era precisamente isso que eu lhe ia perguntar. Mas é porque, eu acho que é a língua também. Talvez seja por isso que eu gosto de vir tanto a Portugal, porque eu preciso da língua. Eu preciso escutar o português. A entonação, a amplitude do português tem muita melodia. Isso aí me inspira bastante. E para além da língua também, as suas letras continuam a espelhar as suas vivências no Brasil. É, eu acho que no Brasil, as minhas vivências todo dia, assim, eu acho que para ser original, eu só consigo ser original falando de mim, porque, bom, só eu vivi aquilo. Mas, tem outras pessoas que fazem de outra maneira. Mas eu procuro, as coisas que me tocam, eu acabo escrevendo. Por exemplo, nesse disco tem uma música que se chama Covades, que fala do Kadhafi. Não que eu seja um admirador do Kadhafi, mas aquele fato daquele assassinato, tal, de ter ele matado ao Kadhafi ao vivo, aquilo ali me trouxe uma... Me deu vontade de escrever sobre isso, sobre esse momento em que as pessoas estavam quase de acordo com aquilo, porque era um canalha. Então, essas coisas que aparecem na sua vida, que você para para pensar, eu paro para fazer música. E que música é a sua? Consegue descrever a sua música? A minha música, assim, é tão variada quanto é o Brasil, porque o meu pai, ele era militar, era engenheiro do militar, e a gente morou no Brasil todo. O meu pai era transferido a cada três anos. E eu fui colecionando sotaques, né? Fui colecionando maneiras de falar. E a minha música vem daí. Vem dessa... Eu acho que eu aprendi falando, aprendi música falando. Eu tirei toda a melodia de todas as músicas que eu faço, desses lugares onde eu vivi. Se calhar é uma boa altura para ouvirmos uma das músicas. Claro, claro. O que é que vamos ouvir agora? Eu vou cantar uma música que foi a música do meu primeiro disco, que para começar... Não é a música do último, mas do último eu estou... Daqui a pouco eu toco uma. Mas essa é uma música que é importante, as pessoas sempre me pedem, porque ela fala da minha família, que era muito grande, e todo mundo se sente em casa quando escuta, porque isso aconteceu muito. A história da minha avó querendo chamar meu nome, não conseguia lembrar do meu nome, chamava todo mundo, menos o meu. Isso é uma coisa que acontece muito em todas as famílias muito grandes. Então, é na casa do Sr. Humberto. Na casa do meu avô, Sr. Humberto Farako, Eu subia no telhado, pra roubar a goiaba do seu paco. Minha avó atrapalhada, confundia o nome da gente. Chamava o Nelson de Joa, e eu de um nome diferente. Desce daí, Nequim, Sérgio, Flavinho, Mário, Darcy. Até acertar o meu nome, eu já nem tava mais ali. Nós éramos três meninos, numa multidão de guris. Eu, o Nelson, o Joa, filho de Beatriz, minha tia. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Tá, chegou a pouco, na família das meninas. Eu me lembro desse tempo, Guilherme não tinha nascido. Na cristaleira todos os doces, antes do almoço era proibido. Eu vou contar agora, o que ninguém nunca revelou. A chave da cristaleira, ficava em cima do armário do vôo. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Tá, chegou a pouco, na família das meninas. Antes era Lulili, de Cabrio, Gris, de C. e Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara, a Constantina. E aí veio Juliana. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Tá, chegou a pouco, a Tazanara, a Tazanara, a Tazanara, a Tazanara, a Tazanara, a Tazanara. Está com a Smooth FM e por aqui continuamos a conversa com uma voz da música popular brasileira, Márcio Faraco. Vive em Paris há mais de 20 anos, tem oito álbuns gravados. Está em turné pelo nosso país para apresentar ao vivo o seu último álbum, Cajueiro. Márcio Faraco, ouve os seus discos. Sim, depois de algum tempo eu ouço. Não imediatamente, porque você sabe quando você compõe, primeiro você passa muito tempo compondo e arrumando. Às vezes as músicas saem muito rápido, mas às vezes demora e você precisa dar ajustes e tal. Então você canta muito para poder terminar a composição. Depois você vai gravar, você canta muito para gravar. Depois mixar, remasterizar. Há um momento você não pode mais escutar. E eu paro de escutar. Às vezes até esqueço. Outro dia eu estava em Brasília e a minha namorada falou, você escutou? Aí eu falei, o quê? É você no rádio. Eu falei, ah, bom. É porque eu não estava mais me reconhecendo. Porque fazia tempo que eu não escutava. Mas eu escuto, sim. Já foi chamado de trovador franco-brasileiro. Também de Leonardo Cohen do Brasil. Reve-se, de alguma forma, nestas descrições. É porque eu sou, como diz, um canta-autor, como fala. Que tem um universo particular meu. Talvez seja por isso. E também porque eu não tenho essa, assim, talvez eu não tenha essa ambição de estrelato. Eu não gosto de ser artista. Eu sou compositor. E talvez, eu acho que é por isso que me comparem a essas pessoas. Tem andado em turné a apresentar a Cajueiro. No final do ano passado passou pelo Canadá, pelos Estados Unidos. Como foi? Correu bem? Muito bem. Foi intenso. Foram muitas datas. Acho que 26 datas, uma atrás da outra. Várias cidades. Foi bom ver que... Bom, eu sempre vou ao Canadá e aos Estados Unidos. E foi bom saber que as pessoas me seguem. Que os concertos estavam cheios e tal. E foi interessante. Mas também foi muito bom saber que eu gostaria mesmo de morar no Brasil. Por cá tem agora vários concertos agendados. Quem é a banda que o acompanha? Quem é a banda que o acompanha? Foi de longa data, conhecido no Brasil e começou a tocar com o Maris Amontes há muitos anos. E agora é esse quarteto que está rodando. O Márcio Faraco e o seu quarteto vão atuar já amanhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Depois seguem para Coimbra, para as Quintas do Conservatório e depois Auditório de Espinho. Nestes concertos, podemos contar apenas com as canções de Cajueiro ou vão recuperar temas de outros álbuns? Ah, tem muita coisa. Tem muito do Cajueiro, mas tem bastante coisa dos discos anteriores. Eu não posso deixar de tocar e eu também gosto de tocar. Então eu vou tocando, aí o pessoal me manda embora e eu vou embora. Não acredito. Antes dos concertos, Márcio Faraco está por aqui na Smooth FM, é um privilégio. Prazer é meu. E o que vamos ouvir agora? Agora eu acho que Cajueiro, né? É a canção que dá no meu álbum. Exatamente. Na minha infância tinha um cajueiro, uma mangueira, um pé de sapotinho. Final de tarde dava morcego, que acordava pra comer ali. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem um condomínio lá. Eu lembro tudo, lembro até da pimenteira, da tombeira, carambola, seriguelho, bambuzal, a bicharada que aparecia, trazida pela enchente do canal. E era cobra, carambola, 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 car Apagaram minha história, hoje parece mentira Tinha um pé de fruta pão, ali naquele deserto De dar dó no coração, tinha coqueiro no mato Tinha cajá, agora tem um condomínio lá Construíram um shopping center, no meio da minha memória Aterraram os guaiãos, apagaram minha história Hoje parece mentira, tinha um pé de fruta pão Ali naquele deserto, de dar dó no coração Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem um condomínio lá Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá